Por mais que Hotel Transilvânia seja um filme que tem elementos de terror, ele não é aquele tipo de filme que foi feito para assustar, até porque ele é mais voltado para o público infantil, então de fato existem algumas coisas bem perturbadoras aqui nesse universo que chamam bastante a atenção quando as pessoas percebem o que estava acontecendo ali. Por exemplo, vocês se lembram do momento que o Johnny entrou no castelo pela primeira vez? Ele não fazia ideia do que estava acontecendo e achava que todo mundo ali estava fantasiado, até porque ele não sabia que os monstros realmente existiam. Só que no momento que ele começa a perceber o que estava acontecendo, aquele cozinheiro do castelo começa a sentir o cheiro de humano e começa a caçar, então o Johnny acaba sendo capturado e o cozinheiro coloca ele naquele espeto e fica rodando ele ali em cima do fogo. Se o Drake não fosse atrás dele por conta da Mavis que tinha perguntado do moleque, vocês já tinham parado para pensar o que teria acontecido ali? O Johnny iria ser cozinhado vivo e iria sofrer muito até que morresse. Isso porque o cozinheiro não iria matar o Johnny para poder cozinhar, ele iria ficar rodando ali em cima do fogo até queimar por completo e tudo isso iria acontecer com ele ainda vivo. Segunda coisa perturbadora que ninguém parou para notar em Hotel Transilvânia, a Mavis vai ver o seu próprio marido morrer aos poucos, isso é no mínimo assustador, só que a gente já poderia ter ideia de que isso iria acontecer por conta dos problemas da vida humana. Um vampiro pode viver sim durante muito, muito tempo e isso não é novidade para ninguém, só que é triste parar para notar que a Mavis vai ver o Johnny envelhecer e acabar morrendo de pouco em pouco, sem ela poder fazer exatamente nada para parar isso. No momento que o Johnny estiver morrendo, a Mavis ainda vai estar na flor da pele, curtindo a vida como se fosse uma adolescente e ele já vai estar no final da sua vida e com isso ela não vai poder fazer nada para ajudar, a não ser se ele fosse transformado em vampiro. Mas eu acho que algo assim não aconteceria no filme e nem mesmo no universo, nem estregos nada do tipo, eles são bonzinhos demais para bolar algo assim. Então no final de tudo, nós sabemos que é trágico. Ainda nessa de morte, no segundo filme a gente acabou presenciando algo terrível, o Drácula está bem empolgado com o seu netinho e resolve ficar com ele um tempo para tentar ajudar as presinhas dele a sair. Só que o Drácula está incomodado com o moleque, porque ele acredita, por conta das presas não terem saído ainda, que ele possa ser um humano e não um vampiro e o Drácula não quer isso. Então para ajudar, o Drácula leva ele para um acampamento onde ele aprendeu a voar na sua infância. Esse acampamento faz essas crianças se desenvolverem se elas fossem presinhas, presa. Só que chegando nesse acampamento, nós podemos ver que as coisas mudaram bastante desde a época do Drácula. E o lugar onde eles ensinavam os vampiros a voarem tinha sido substituído e o antigo foi fechado porque era muito perigoso. Então o Drácula pegou o Dennis e levou ele lá para aquele lugar alto, todo precário, que estava quase caindo e jogou o moleque lá de cima. Olha o perigo, mais um segundo e o Dennis poderia ter morrido de uma forma terrível por conta do Drácula. Ele não quer assumir de jeito nenhum que o seu neto poderia ser um humano e não um vampiro. E isso é no mínimo muito tenebroso, pode ter certeza, porque qualquer segundinho a menos que o Drácula tinha descido lá de cima, o Dennis tinha morrido embaixo. Pode ter certeza absoluta. Além disso, nós temos outro problema com o Dennis. Ele vai sofrer o mesmo que a Mavis vai sofrer quando o Johnny morrer. Isso porque nós conseguimos ver como ele conheceu a parte humana da família dele. E isso é ótimo, ele se entromou com a galera e fez amizade. Só que existe um problema bem grande com isso. Como ele é um híbrido dos dois, nós não temos certeza que ele vai viver como humano. Ou seja, ele provavelmente vai passar dos 100 anos de idade com facilidade. Então ele vai ver o seu pai morrer também. Só que o que fica mais complicado aqui é o fato dele não viver muito como um vampiro. Ele está literalmente no meio de tudo isso e vai ver toda a sua família humana morrendo. E vai ser o último a partir. A vida para ele, com certeza, não vai ser muito fácil quando começar a acontecer essas coisas. Ele vai achar que está no paraíso por não morrer tão cedo. Só que ele vendo as pessoas que ele ama morrer, pode ter certeza que as coisas vão complicar bastante para o lado dele. Traumatizando crianças. Depois do que nós vimos o Drácula fazendo para conseguir fazer o Dennis virar de fato um vampiro, eu não duvido de mais nada. Essa é a realidade. Só que as coisas só pioram quando o Drácula não consegue fazer as presas dele aparecerem. Pioram muito. Isso porque, na festa de aniversário, o Drácula e o pai dele passaram muito do limite quando eles pegaram um personagem que o Dennis gostava bastante e deixaram ele com uma cara totalmente assustadora que botou medo em até quem estava assistindo. Aquilo ali foi muito perturbador, principalmente para uma criança. Imagina você gostar de algum personagem na sua infância e do nada esse personagem vira algo mal, algo terrível que quer te matar. Eu tenho certeza que não ficaria muito legal as coisas para o seu lado. Como todo mundo sabe, zumbis comem praticamente tudo que se mexe, não é mesmo? Principalmente cérebros. Então isso quer dizer que o Johnny teve muita sorte no decorrer dos filmes porque ele é literalmente carne fresca para os zumbis degustarem. A gente já teve muitas evidências que aqueles zumbis dali não são muito bonzinhos não e eles de fato comem carne. Então uma coisa a gente pode ter certeza. O Johnny só não foi pego por eles por pura sorte mesmo porque se os zumbis tivessem encontrado ele sozinho dando sopa por aí as coisas iriam ficar bem complicadas para ele pode ter certeza absoluta. Ele tem muita sorte que o Drac estava ali para proteger porque senão já era. Alguém já parou para se perguntar como iria ser a vida do Johnny casado com a Mavis? Tipo, a gente para para analisar tudo o que acontece e ver que eles realmente são um casal bem bonito. Só que o futuro para os dois é muito triste porque ele vai morrer e ela vai assistir tudo. Só que esse nem é o ponto que eu quero chegar. Quando o Johnny ficar velho a Mavis ainda vai estar no auge da sua vida curtindo bastante. Ela vai ser praticamente uma adolescente da vida e ele um velho. Para ser bem sincero eu tenho quase certeza que na realidade vai parecer que ele é apenas o avô dela e não o marido. E isso é bem triste de certo modo. Mesmo esse filme se tratando de monstros eu acredito que algo terrível que acontece aqui são os personagens principais comendo comida. É sério. Isso parece ser algo simples mas o maior problema aqui é que eles estão comendo as comidas vivas. Eles literalmente vem pulando nos pratos e até mesmo o bolo de casamento da Mavis está vivo. Nós conseguimos ver eles sendo cortados e gritando ao mesmo tempo. Tem algo assim não ser no mínimo assustador? Eu tenho certeza que eu não conseguiria comer algo assim. Isso é perturbador comer alguma coisa viva. Bom, e para finalizar o nosso vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês esse momento aqui do primeiro filme. Vocês estão vendo? Nós vimos que os filhos do lobisomem estão bem frenéticos ali no suaguão. Então esse lobinho aqui resolve soltar um belo de um mijão ali no chão. Então as arrumadeiras chegaram para limpar tudo. Normal até aí. Só que nesse momento para secar o chão ela jogou uma esponja que sugou tudo e os barulhos que essa esponja fez nesse momento é no mínimo bizarro porque ela parece estar gostando muito do que está acontecendo e aquilo ali é muito perturbador no meu ponto de vista e chega a ser feio de ver. Bom pessoal, vocês tinham notado esses pequenos detalhes que fazem parte do universo de Hotel Transilvânia mas que acaba passando batido? Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. Então muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.